Se você curte games e artigos personalizados, visite a nossa loja. Link na descrição. Volta pro saque boy. Vou pegar uma roupa legal aqui. É um cowboy Sherpa. Cowboy porque tem uns cabelinho do lado ali. Coideira, hein? Vou pegar aqui. Foi de bruxa, foi de pirata. Quando você escolhe uma roupa, de repente todo mundo quer igual. Você é um ícone da moda. Ícone da moda. Tem essa expressão espacial aqui, ó. Bora. O que eu falo agora, não. E aí? O que que tem aqui? Olha isso. Bravão. Mal agora. O que aqui? Pode gastar um monte de tempo olhando. Se gastar um monte de colecionáveis também. O ponto do rock, porque a gente tá com cara de mal, né? Então... Tem alguma coisa aqui em cima aqui do... Dá pra pôr um cinto nele ainda de... Las Vegas. De monge não, né? Cadê o negócio do rock? De roqueiro, mano. Roqueiro. Ih, ó. Vixi, mano. O que é isso aí? Você é o melhor cliente de ZoomZoom. Ou vai ser, quando comprar alguma coisa. Aqui, ó. Broca do... Mineration Brazuca. E aí, mano. Vamo com essa frigideira aqui. Essa escolha agrada muito, ZoomZoom. Vixi, mano. Essa é punk. Caraca. Um roqueiro... Punk. Caraca. O negócio é muito zoado aqui, cadê, mano? Astronauta. Nem sabia que tinha coisa de astronauta. Capato bacana. Bota punk. Tecno... Gatinho tecnológico, mano. O que é isso? Aqui, ó. As botas do rock, mano. Fica. Ô, mas aí eu tirei. Ele perdeu a... Tem aqui a calça de astronauta aqui. Um... Sapato bacana nele. Olha só uma coisa chique. Eu quero pra um chapéu. Alguma fantasia pode ficar com ela em troca de colecionáveis. Eu chamo isso de comprar. Pronto. Vamo aqui, gente. Cabeça de ave do paraíso. Aí vai ficar como isso aqui? Cabeça de ave. Vai ser uma ave do paraíso do rock. Mas é a calça do astronauta, sério. Eita. Bora. Bora, vambora, vambora. Monotrilho monotemático. Caramba, ó. E vamos lá. Ih, cara. Dá pra ver por cima. Será que é dançante, hein? É. A música. Caramba, o negócio vai passando aqui, ó. Eu acho que eu devia ter pego isso aqui antes, né? Já era. Ué, não pulou. De novo. De novo. Será que tem nada pra ir pular e pra cima? Tá bem. Toma na bunda, vilão. Oxi. Achei que é assim. Caramba, mano. A gente faz o que? Dá pra pular ali? Ah, ó. Olha ali o que tem ali. A primeira, ainda bem, mano. Opa. Opa. De cinco. O que que é isso? É british? É esse negócio? Essa música aí? Eu já caí direto ali dentro? É, acho que é british, né? É, acho que é british, né? É. Ah, aqui, ó. Eita, dois. Será que ficou pra trás algum? Nem esqueci desse negócio aí, mano. E aí? Eu acho que ficou pra trás, hein? 3 de 5. Caramba, isso aí vai dar choque. Ai. Toma. Olha aqui. Como que eu vou? Putz, eu tinha que pular neles. Aí não, aí sacaneou. Tacaneou. Tacaneou. Tem que fazer isso, ó. Tacaneou grandão ali, hein? Será que volta lá atrás, pelo menos? Olha ali. Ainda bem, eu morri sem querer, mas foi querendo. Sem querer, querendo. Ah, também só de raiva vou pegar aqui. Ih, mas era aqui, ó. Olha só, sacaneado. Pra você começar de novo até ela mesmo, hein? Ah, vambora então, vai. Vamos pegar mais um aqui. 4 de 5. Dá a roupa aqui, ó. Lá em cima ali, ó. Pô, tá difícil. Cadê eu? Aqui, ó. Nossa. Tava ali no final. Pensa essa tela aqui, hein? Tela que anda é muito difícil. Pra você não jogar uma vez só mesmo. É, o nosso papagaio não deu certo não, ó. Papagaio de frigideira na mão. Deu sorte não. Ficou no trilho monotemático. Faltou duas esferas do sonho. A gente já sabe onde tá as duas aí. Subiu. Vou pegar aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi o monotrilho. Se curtiu, deixa aquele like. Que ajuda pra caramba. Muito obrigado. Aquele abraço. Fui.